Uma dupla de foragidos da justiça da região leste mineira foi deportada dos Estados Unidos depois de ser presa pela Interpol. Trata-se de dois homens, um de 38, natural de Itambacuri, e outro de Itabirinha, de 57 anos. O Miguel Brás vai contar desses casos pra gente aqui, né Miguel? É isso mesmo, Nico. A dupla já estava detida nos Estados Unidos, porque de acordo com as autoridades daquele país, eles não cumpriam os requisitos de migração dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, eles foram presos pela Polícia Federal ao desembarcarem do voo de deportados no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal, o nome deles já estava na lista de difusão vermelha da Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal. Segundo a Polícia Federal, o homem de 38 anos foi condenado a 3 anos e 4 meses pela justiça de Itambacuri. Em 2010, o foragido se apropriou do cartão da sogra e fez vários saques na conta bancária dela. Já o outro homem, hoje com 57 anos, foi condenado a 2 anos e meio pela justiça de governador Valadares. De acordo com a justiça, ele utilizou um passaporte brasileiro com visto consular norte-americano falso. Após todos os procedimentos, lá no aeroporto de Belo Horizonte, eles foram submetidos a exames médicos e encaminhados para o complexo penitenciário Nelson Hungria, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, eles ficarão à disposição da justiça. Nico, só para esclarecer, que no início do vivo eu falei sobre difusão vermelha. Mas o que significa? É o nome que se dá a um alerta internacional que permite as forças policiais dos países membros da Interpol a compartilharem informações sobre um determinado crime. São 190 países que fazem parte da Interpol e o Brasil é um deles. Acerca deste caso, essas são as informações divulgadas pela Polícia Federal, Nico. Aí a difusão vermelha já faz alusão ao estado de alerta absoluto. Significa de alta periculosidade ou algo que tenha sido feito que é muito grave e pode fazer com que essas pessoas sejam reincidentes aí e saiam cometendo crime mundo afora. É o que a justiça acaba compreendendo. Agora, aguardar a chegada deles para que possam cumprir as respectivas penas ou responderam aos processos nas comarcas onde tenham originado, onde tenham provocado esses danos, esses contratempos afrontando o direito penal brasileiro. Tá dado o recado? Miguel Brás! Obrigado por sua informação. Obrigado por sua atenção.